Eis que vem o Senhor dos senhores, em suas mãos o reino, o poder e o império Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Prezados irmãos e irmãs, bom dia, bom dia É uma alegria nos reunirmos aqui, nesse dia para celebrarmos a epifania do Senhor Com muita fé, com muito amor, aqui nos reunimos E do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo O nosso ato penitencial será expersão sobre nós Enquanto o Padre asperge como ato penitencial Depois da bênção da água, nós vamos cantando Envia teu Espírito Senhor Envia A bênção sobre a água Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água Abençoai esta água Que vamos usar Cumprimentes Para implorar o perdão de nossos pecados E alcançar A proteção da vossa graça Contra toda a doença Cilada do inimigo Concedei Senhor Que vossa misericórdia Jorrem sobre as águas vivas Para nossa salvação Afim de que nos aproximemos de vós Com o coração puro E sejamos livres de todos os pecados Da alma e do corpo Por Cristo nosso Senhor Amém Envia teu Espírito Senhor E renova a paz e a terra Envia teu Espírito Senhor Que renova a paz e a terra Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu espero salvar a minha alma Com o signo da graça de Deus Cumpri-lhe sempre os dez mandamentos Que lhe abrem as portas